E é direto da loja mais amada aqui de Porto Alegre A Lobt, que a gente vai falar um pouquinho de tendência, não é, André? Verdade Na decoração Hoje as pessoas estão querendo muito buscar a natureza e trazer pra dentro de casa, não é? Se aproximar da natureza E a Lobt sabe retratar isso muito bem aqui A gente pode começar pelos temperinhos que eu amei? Gente, olhem que são os cachepôs pequenininhos pra colocar temperos Isso aqui são de verdade Pra colocar na bancadinha do fogão, né? Na janela da cozinha Isso tudo dá, assim, um aconchego pra casa, não é, André? Uma grande emoção Olha que amor esse amarelinho Não, o que tá é isso aqui, gente Olha que graça Não, e lembrando, assim, tipo um azulejinho português, né? É tudo de volta E é impressionante como a moda, a decoração, tanto a decoração quanto a moda, buscam referências em tudo que já aconteceu, né? Lá do tempo da nossa vovó, do tempo dos pais E as pessoas acham que estão procurando isso dentro de casa, não é, André? E é isso que a gente vai mostrar hoje aqui, não é, aqui as pessoas estão procurando a natureza Olha aqui, gente, o André me disse que tem uma onda de abacaxis pela cidade É verdade Que trazem, nos remetem ao mar Os cactos, esses aqui são permanentes Eu nunca tinha visto cactos permanentes Eu achei a coisa mais linda Também é a tendência, é a última moda agora Tem, inclusive, até dourados Ai, que lindo Pode fazer corretinhos, ó, cara Que luxo, combina com a tua roupa luxuosa Com teus ouros Linda Mini coleções em pedra, esculpidas, que são lindas, não é? E que a gente encontra ela completinha aqui na Loft A Loft foi o primeiro a trabalhar com eles, não é? Exatamente Com ele e são lindas E tá sendo um sucesso Eu imagino As pessoas estão fazendo coleção Eu imagino Porque são peças bem colecionáveis Não, e o que eu acho legal, isso aqui é muito bom pra dar de presente É muito bom pra uma casa masculina, pra uma casa feminina Eu acho que ele entra em tudo, né? Vamos andar mais um pouquinho por aqui Olhem eles como lindas Com os passeios Menino, menina, olha Esses móveis aqui, ó, gente São exclusividade também É uma linha que foi desenvolvida pela Artenal, não é? Exatamente É o da Almoni, né? E que tá fazendo um super sucesso E que tem aquela carinha também, retrô E olha aí aquela parede ali Não, eu amei aquele coelho Aquele coelho tem um branco também Ele é um luxo Sabe que eu acho que ele naquele R&D ficou lindo E como tá se vendo assim, os esverdeados, misturados com os rosinhas clarinhos, não é? Com... é... é uma delicadeza, não é? Exatamente É essa delicadeza, esse charme que transmite esse bem-estar na tua casa, no escritório, no trabalho Acho que é porque lembra um pouquinho Casa de Vó Exatamente Não é o carinho da Casa de Vó É aqueles cortadinhos que elas fazem, o que a mamãe fazia aquela explosão de lã, de manta Tudo delícia Pois é, e a Lovit mistura tão bem o contemporâneo com todas essas referências que traz essas luminárias aqui que são super contemporâneas Pra fazer essa mistura muito bacana E aqui a gente encontra tudo isso muito mais, não é, André? Muito mais Então quer dar uma bosta diferente na sua casa, ou quer dar um presente super diferente Dá uma chegadinha aqui na Lovit, que fica na Marilan, quase esquina com a 24 de outubro, número... 884 E semana que nem a gente coloca isso Isso